Olá, minha gente. Hoje é o nono dia da quaresma de São Miguel. Vamos rezar juntos? Sou eu, Salete Ferreira, com você nesse momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus no Salmo 91 nos diz Nem a praga que devasta ao meio-dia, nem a peste que vagueia nas trevas atingirá aquele que está em Deus. O salmista nos ensina isso. Somos protegidos pela graça através dos santos anjos. São eles que vão intercedendo para que esses obstáculos, para que todos os ataques infernais sejam anulados no nosso caminho. E é isso que nós pedimos hoje. Você que tem vivido situações de muita luta espiritual no seu matrimônio. Vamos rezar, entregar a São Miguel Arcanjo o seu matrimônio. Você que tem tido muitas discussões, desentendimentos, desencontros, pessoas que falaram contra o seu matrimônio, que disseram palavras duras, que esse casamento não ia dar certo, que esta união não ia dar certo. Você que não é casado, mas que tem medo do matrimônio, por conta de tudo que você viu, de que você experimentou em sua casa, a palavra de Deus nos promete. Nem a peste que vagueia nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Cairão mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas nada te poderá atingir. Se você está no Senhor, e nós estamos, Senhor, em ti agora, nesta certeza, tomando posse desta promessa, nem a peste que vagueia nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia, pode destruir a nossa família. Podem destruir o nosso matrimônio. Nós entregamos em vossas mãos. Entregamos nossos filhos, entregamos toda a nossa vida de família, sob a proteção de São Miguel Arcanjo, o príncipe da milícia celeste, sob a proteção dos santos anjos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e seladas do demônio. Odeine-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno, Satanás, e os outros espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus. Sacratíssimo coração de Jesus. Sacratíssimo coração de Jesus. Rezemos juntos a ladainha. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvir-nos. Jesus Cristo, atender-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tem de piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Trindade Santa, que sois um único Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvir-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oração. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova, e concedei-nos pela intercessão de São Miguel, essa sabedoria que nos ensina a ajuntar riquezas do céu, e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos, nesse momento, fazer a nossa consagração a São Miguel. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos. Meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número de vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, e me dou e ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que, de hoje em diante, estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida, e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo, e à minha mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defende-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas, e soberbo, que um dia prostrastes no combate do céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.